E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal MClash. Icebow chegando na área, o custo médio é 3.5, molecada. Forte abraço pra vocês que estão aí do outro lado da telinha. O João, que voltou a assistir os vídeos do canal há pouco tempo. Um grande abraço. Uma semana santa e abençoada, João. Pra você. Pra você e para os seus. Vou esperar até 2h40, se ele não pôr nada, posiciono uma Tesla centralizada. Eu pus junto, se eu não tivesse posto junto, eu teria puxado, tá galera? Seria bem melhor pra mim puxar o corredor. Ele gastou o tanque dele lá, eu vou entrar aqui. É possível que ele tenha o foguete ou o executor. Achei que fosse o deck de corredor e executor, por isso que eu fiz isso. Meu mago de gelo, também um tronco pra estar empurrando. Só isso aqui é suficiente. Esse baby dragon pode me dar trabalho. Vai bater. Eu errei o puxão ali com os esqueletinhos. Corredor eu puxo pra torre do rei. Bem aqui galera, ó. Nesse posicionamento. Vou colocar aqui só pra tirar a cabana dele. Aqui que eu não posso tomar o dano dos goblins, né? Aqui que eu não posso tomar o dano dos goblins, né? Vou pôr aqui galera. Vou pôr aqui galera. Picionar bem aqui, ó. Pra proteger a minha X-Bow. Aquele lado não tem importância. Aqui que estamos. Pouco tempo, pouco tempo. Mas é alguma coisa, né? Distrair todos os bárbaros. Se ele vir de corredor eu coloco a Tesla. Vou recuar uma X-Bow do lado, que a minha torre tem mais life. Pra mim ciclar foguete lá na torre dele. Vou colocar um já. Vai entrar com o corredor, né? Pegar a valor com o tronco. Gostou a bola de fogo. Não pôs na minha X-Bow, o que é muito ruim pra ele. Soltar um cavaleiro pra me proteger. A Tesla bem no alto. Preciso de um tanque aqui na frente. Aquele tronco pra pegar um valorzinho legal. Foguetão subiu. Olha o tronco. Olha que valor legal que esse tronco pega. Tesla bem aqui no alto. Água de gelo pra ajudar. E pra fechar com chave de ouro o nosso foguete. Tronquinho ia chegar lá, já ia derrubar a torre. Então, tá de boa. O cara não podia deixar eu com essas X-Bow. Tanto tempo em campo, né, galera? Ele precisava usar a bola de fogo sempre na minha X-Bow. Sempre na minha X-Bow. Ainda que eu colocasse do lado da torre que ele tinha... Que eu tinha mais life. Ela pega muito valor, galera. Nesse tipo de batalha aqui. Os caras não removê-la do campo, ele não dá conta de passar, não. É só com o meu Ice Wizard. Terremoto. O Gamos é um super counter, galera. Gigante real com terremoto. Muito counter. Vocês viram o bug, galera? Toda vez que eu coloco um pescador pela primeira vez. Ou um golem delixir. Trava todo o meu jogo. Tá mais aqui no alto. Tá mais aqui no alto. Tá mais aqui no alto. Tô bastante encrencado, galera. Por causa do terremoto. E aí Ah, ah! Ah, não é isso? Vamos lá! Ok, esse boi errado, dá para pegar a torre que ele está atacando Do jeito que eu pus aqui A artida é muito complicada, galera O counter é muito forte A artida é muito forte O counter é muito grande, o terremoto Ainda mais agora, que o terremoto está atirando ainda mais Ele praticamente, ao invés de tomar um nerf, tomou um buff contra construções Então agora o terremoto tira mais de construção Dá mais dano em construção Para quem joga de X-Bow, caiu contra alguém de terremoto, está condenado, galera Está condenado Só se o cara jogar muito mal, entendeu Mas o cara usar o terremoto no lugar certinho Não tem muito o que você fazer E aí E aí Achei que fosse cemitério, galera, é golem E aí E aí E aí Perfeito, a defesa foi perfeita Proteger minha boa Vai pôr o golem Entrar já na linha oposta Depois do foguete nesse Baby Dragon, galera Vai pôr o golem Vou forçar na linha oposta Vou forçar na linha oposta, né Para não ir do mesmo lado que ele Tirar o escudo do Dark Ah é, tem relâmpago Ele deu uma cabana para mim, galera Olha que legal Vamos tirar o escudo Levar todos os goblins Proteger a Tesla Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Inassu, FTY, A Inassu. Pesadinho o deck dele, né? Porque gola em cabana e relâmpago. Pesadinho, bem pesadinho. Água de gelo por trás. Tá deixando o bárbaro bater. Tá deixando o bárbaro bater. Tá deixando o bárbaro bater. Golem Delixir, Mega Cavalier. O meu celular trava. Trava? É um bug. O Supercell não arrumou isso, hein? Atualiza, atualiza, atualiza e não arruma. Nossa, não puxou. Ela tava mais pra diagonal, ainda assim não puxou. Aí gastou bastante Elixir, né? Ele pôs a domador e poison juntos. Vai ser defendido o dragão, hein? Não posso gastar o tronco, por enquanto. Vou pôr aqui, senão ele põe a domadora na frente e aí eu me complico tudo. Pôr aqui só pra tirar o charge dele. Você tem que ir bater, né, bárbaro? Você tem que ir bater, né, bárbaro? Vou ter que pôr o foguete no dragão ou não, vamos ver. Se ele colocasse o Mega na frente, eu ia pôr o foguete. Como ele não pôs. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Espera um pouco Deu certo E vamos fechar Tá bem arriscado O esquema que eu fiz aqui Mas no final deu certo Com calma a gente consegue O objetivo Foi uma pena não ter conseguido Vencer aquele gigante Muito difícil galera Contra terremoto é muito difícil O novo terremoto agora Que tá mais forte ainda Contra arquétipos de X-Bow Tá bem mais forte 16% a mais E dando 16 ou 15 Se eu não me engano é muita coisa Exagero E é isso aí, as quatro batalhas Três vitórias Tomamos pra cabeça Uma aí Mas é isso aí 3.5 Quem gostou deixa o like Compartilha Comenta Se inscreve Quem não for inscrito Quem quiser ajudar o M Quer conquistar o passe royale Dessa temporada O meu e-mail tá aí embaixo Na descrição do vídeo Eu vou ficar por aqui galera No próximo vídeo a gente se vê Fiquem todos com Deus Sigam as vidas Odiando o pecado E amando E amando Com todas as forças A santidade A verdade E a justiça Fiquem bem Se cuidem E estejam todos Com Deus Tchau